Olá, hoje é sexta-feira dia 7 de maio de 2021, aproveitar esse quase finalzinho de tarde aí para a gente fazer uma conserva oriental de berinjela, olha, berinjela japonesa, né? Lá em casa minha esposa faz isso aqui, já faz há muitos anos e eu ainda não tive oportunidade de mostrar na verdade também nunca fiz, eu peguei a receita dela, não sei de onde ela conseguiu mas é uma receita muito antiga e é uma delícia então, só que vai levar um pouquinho de tempo que agora eu vou ter que cortar isso aqui e deixar na água com sal por pelo menos uns 10 minutos então a gente vai fazer isso aí, vou ter que esperar esse tempo para a gente voltar ao processo depois vou ter que cozinhar ele no vapor, tá? eu até adaptei, eu não tenho panela a vapor eu vou usar aqui, ó, essa bandejinha aqui aqui eu coloquei, olha, umas forminhas de empada aqui para ficar um pouquinho mais alto para essa telinha aqui aqui embaixo eu vou jogar água, né? com o vapor, acho que vai dar certo, né? assim eu espero mas então vamos no primeiro passo aqui que é cortar a berinjela e colocar para salgar aqui eu vou colocar, ó, acho que um litro d'água dá, tá? vou colocar uma colher de sopa de sal, tá? ó, rasa deixa eu ver se ficou salgado tá bom vou tirar essas botinhas vou cortar mais ou menos desse tamanho aqui, tá? ó aqui vamos cortar desse jeito aqui, ó tá? aí, vamos deixar assim por 10 minutos, tá? para ele absorver um pouco do do sal para ganhar tempo enquanto está salgando eu vou já vou começar a esquentar a água aqui para a gente ó, já deu um litro aqui vou colocar mais um pouco esquentando vou colocar no fogo ali para já deixar esquentando bom, já se passou os 10 minutos eu vou colocar agora a berinjela aqui para cozinhar no banho-maria, tá? deixa eu despor aqui, ó coloca sempre a casca para baixo, tá? vou ligar o fogo segundo a informação da minha esposa segundo a informação da minha esposa uns 10 minutinhos ele fica cozido, tá? aí daqui 10 minutinhos a gente volta bom, está dando os 10 minutos vamos dar uma olhadinha tá bom desligar o fogo agora nós vamos tirar e vamos ter que deixar lá esfriar normalmente, tá? para a gente poder cortar em pedaços menores o sisteminha aqui funcionou, hein? bom está aqui aí assim que der uma esfriada a gente volta bom, agora nós vamos colocar cortar em palitinho, tá gente? ó assim, ó tá? bom, agora nós vamos temperar olha, aqui nós vamos colocar 3 colheres de shoyu, tá? vou colocar 3 colheres de vinagre branco colocar 1 colher de óleo de gergelim, tá? aqui tem 1 colher de sopa de gengibre ralado 1 colher de açúcar, tá? ó um pouco de ajinomoto, tá? agora vamos dar uma mexida olha aí vamos ver como é que ficou eu acho que dá para cozinhar menos, tá? o que minha esposa faz ela fica mais mais firminha mas tá não tá muito mole, não é bom, gente olha tá ótimo, hein? dá um sabor incrível um agridoce assim com o gostinho da do gengibre fica fantástico, hein? experimente fazer uma delícia olha ficou melhor que o da minha esposa, hein? não conta para ela, não ficou bom mas é isso aí, gente até uma próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto